Vamos conversar com a minha querida Day Oliveira. Day, vamos dar uma reforçada nesse convite pra galera que tá assistindo aqui o TVC agora. Como que faz pra poder, então, adotar essa cartinha, a entrega dos presentes, enfim, porque hoje, então, é o último dia, né? Isso mesmo, Rúdio. O último dia, o prazo está acabando. Tem um tempo ainda, mas é preciso correr, né? Basta ir até a Agência dos Correios, ali localizada na Rua Paranaíba, próximo ao relógio, muito fácil de localizar, pra fazer a adoção de uma cartinha, a doação de um presente posteriormente, né? Que pode ser feito até o dia 15 de dezembro e fazer uma criança feliz. A gente sabe que essa campanha feita pelos Correios aí há mais de 30 anos é uma campanha muito importante porque traz felicidade, leva a esperança aquelas crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Que não teriam condição de ganhar um presente do seu papai, da mamãe, do tio, da tia, da família, enfim, ou até mesmo de amigos. Então, é muito importante. Aqui em Três Lagoas, pelo menos, nós temos 40 cartinhas, né? Que estão esperando a adoção. Algumas já foram adotadas, né? Mas no total aí foram inscritas pelo menos 40 cartas que temos notícia. Então, pode ser que algumas lá não tenham sido adotadas ainda. Então, é importante fazer essa boa ação, né? Após a adoção das cartinhas, como eu disse, a pessoa vai ter mais dois dias, Rúdio, para entregar o presente, tá? Então, ela vai ler a carta. Se a criança estiver pedindo uma boneca, um carrinho, um brinquedo, um autorama, um ferrorama, ela vai, faz a compra e até o dia 15 de dezembro, depois de amanhã, ela vai até o Correio e deixa lá. Importante dizer, a pessoa vai fazer essa doação, ela não vai pagar nada pela postagem dessa correspondência. Isso é totalmente gratuito. O único custo que ela vai ter é de fazer a compra, mas com certeza, isso não é nem mensurável, né? O tanto que uma criança será feliz ao receber em sua casa um presente que ela, talvez, não estaria esperando, né? Então, é muito importante, uma campanha muito bonita, para saber quais são as cartinhas aqui de Três Lagoas que estão esperando a adoção, é só entrar no blog noeldoscorreios.com.br. Eu volto com você aí no estúdio.